O vovô O vovô O vovô O vovô O vovô Fala pra vovô entrar na piscina com você, Tota O vovô Fala, entra na piscina comigo, vovô Piscina 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 É, era pra entrar na piscina, mas acho que a Maria Alice preferiu outra coisa nesse calor, viu? Ficar deitadinha, com ar condicionado Uma TVzinha Nem falou de piscina Sendo que Na hora que eu tava lá embaixo, falei, vamos lá Vou guardar a vovô pra piscina, ela já foi escada Chegou aqui nesse quarto gelado É isso aqui pra domingo, viu? Já já o almoço chega É isso Dormiu O espetáculo todo Acordou agora Tota Mamãe Tota Ai meu Deus Tota Vão na vovô também Tota Vamô, você foi ver o pagatinho? Dormiu Tava dormindo até agora Tava Tava A Maria Alice Cansada, querendo sossega A Flor querer colocar no doze Porque acordou agora A Maria Alice quer ver o desenho dela A Flor não tá deixando Pai Mãe Vem fazendo papai Vem aqui, vem aqui Oi. Aqui, ó. Claudio, eu conheço. Oi. Oi. Pode ser o super vilão que estamos procurando. Oi. 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 Fala oi pro pessoal, então. Fala oi. Que isso? Não terminou a laranja. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Nossa senhora.